Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Daniel Robbins, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal E hoje eu vou mostrar aqui quais são as novidades que veio aqui pro Warframe, rapaz, tem muita coisa Bom, vamos fazer por parte, primeiro vamos ver quais são as armas, foram 7 novas armas, tá Eu fiz algumas, mas não cheguei a upar pra mostrar pra vocês quais são as armas Tô aqui no meu codex, tá, vamos ver o que veio interessante Aqui no universo, o que a gente tem, gente, só pra começar aqui, ó Vamos pegar, como eu tô na Cia 30, como eu tenho todos os itens, né Então fica mais fácil pra saber o que falta O que a gente tem aqui, gente, vamos ver lá Essas, tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 armas, tá Veio aqui a atualização A gente tem também aqui, gente Deixa eu ver se ela tá com um novo Warframe, não, é um... Aqui, ó, tá vendo, ó E mais um Necramec, tá vendo, ó Bone Window Bone Window, beleza, gente Esse aqui, ué, o Necramec não tá masterizado? Hum, olha o que é interessante, gente Provavelmente agora, o Necramec, né Eu tinha masterizado ele Mas, o que tava acontecendo com ele? Vamos ver se vai ser isso, né Ele só tinha só... Vamos ver se cabe mais coisa aqui, né Aprimorar Ah, level 34 Tá, então, como eu coloquei 9? Eu coloquei 9 formas nele, tá vendo, ó 9, ó, nível 34, ó Então, provavelmente, ele deve ter mais... Ó, aí sim, ó, agora, tá vendo, ó Ah, Intensify tá ali e tal Porque aqui, não tinha nenhum espaço Então, acho que é só upar ele aqui Até bater 40 lá Porque, ó Não tem mais o que pôr forma aqui Show de bola? Então, eu posso masterizar ele Não sei o que vai dar mais, mas seria Interessante, tá? Então, a gente tem um outro Necramec Que eu tô aqui, ó Colocando aqui na forma Na forja, desculpa Aqui, ó Tá? O que a gente tem aqui, ó Sendo criado aqui, ó Ah, Bone Win... Bone, ó Bone... Opa Bone, tá? Deixa eu pôr aqui no geral, ó Tá vendo, ó Bone Window A gente tem aqui a cápsula A gente tem o motor Isso aqui, gente, tá? Essa parte aqui Eu comprei tudo ali em demos Eu vou mostrar pra vocês, tá? O que a gente tem aqui, ó Vamos fazer pro parte Pra não se perder aqui Vamos falar sobre as armas primeiro, tá? E aonde você vai encontrar É, vai ser um pouco longo o vídeo Mas não tem outra gente, gente Vamos lá, universo, tá? O que a gente tem no universo aqui das armas Das novidades Vamos lá Essa arma aqui, ó Essa arma aqui, tá? Essa arma A Brum e essa aqui Essas duas aqui Elas caem Fazendo os cofres de demos, tá? Beleza? É nos cofres de demos Vai ter uma rotação Eu vou fazer um vídeo só específico sobre elas Pra vocês entenderem, tá? Essa Essa Pro... Probocitis? Tá? E pulmonar... Pulmonar... Essas duas aqui Tá? Se eu não me engano A gente já compra aqui no mercado Vamos lá Probocitis... Uxi É uma tinta daqui Vou fazer uma colinha aqui Que é muito nome Vamos lá Deixa eu pôr aqui, ó Isso aqui você vai encontrar no mercado, tá? Probocitis E a outra pulmonar Pulmonares Tá? Essas duas aqui, tá? Bom, lembrando Essas duas aqui Ó Essas duas Se eu não me engano A gente faz no dojo Essas duas aqui A gente faz A gente faz aqui lá No cofre Deimos Essas duas a gente compra agora E isso aqui a gente vai comprar lá Em Deimos, tá? Isso aqui a gente compra Arun Arun e Explorotrix A gente tem que farmar Show? Lá nos cofres Dojo e Dojo, tá? Isso aqui vai lá no Dojo Essas duas Se eu não me engano A gente compra agora Aqui no mercadinho E essa aqui a gente faz Comprar lá no Em Deimos Vamos lá Então vamos vir aqui no mercado Pra tirar dúvida aqui Vamos vir no mercado aqui, ó Vou colocar esse nome aqui, ó Pro Probô 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 Cadê a vichinha? Você tem que ir lá Aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Probocitis Diagrama, tá? Vou comprar aqui, ó Trinta mil, tá? Se você gasta Ó Ele precisa de uma arma Tá vendo? Mutalistic Sérgio Você precisa usar essa arma, tá gente? Pra fabricar Show Vou comprar aqui o diagrama Comprei, tá? E a outra Que a gente tem aqui também Que vai ser a O nome? Pulmo Pulmo Aqui, ó Novo, tá vendo? Cliquei aqui, ó Pulmonares Comprou o diagrama também 50 mil do diagrama Ela precisa de tirante de mandíbula Eu não cheguei a fazer ainda Esse tirante de mandíbula Eu tô pegando em Demons também Vamos lá Duas arminhas aqui a gente comprou Certo? Então a gente vai vir aqui, ó Na nossa forja Tá? Vamos aqui, ó Temos aqui a Probo Cadê? Isso aqui, ó Tá vendo? A gente precisa da Mutalistic Sérgio, tá gente? Pra poder fazer ela Se a gente tá aí e tal E também aqui, ó De apulmonar Pulmo Nariz Precisa do quê? Tirante de mandíbulas Mandíbulas Eu tô pegando Eu vou mostrar onde eu pego isso aqui, tá? Vamos lá Vamos lá pra Demons Vou fazer por parte Porque tem bastante coisa interessante Que vocês entenderem aqui, tá gente? Tem muita coisa aqui Se prepara Vamos lá Vamos aqui pra Demons E vamos aqui, ó Necralist Aí vocês vão ver Vou mostrar onde que droppa Pra gente fazer Porque assim Na live de ontem Que eu tô gravando o vídeo agora Então na live de ontem A gente tá buscando as partes Tá? Como eu tô gravando esse vídeo agora Hoje à noite Então vocês vão vendo De amanhã Então, quer dizer É o passado que é o futuro Tá bom? Mas eu vou trazer certinho Pra vocês dropparem Essa parte aqui No copo Eu vou apertar ESC aqui Ó ESC, viagem rápida Vamos aqui, ó Vamos falar com o pai Tá? Com o pai Mercadorias no pai, certo? O que você vai comprar aqui Gente, pro pai também, ó Só pra poder ajudar Isso aqui Tá vendo aqui Essas partes que são coisas novas Isso aqui são kit guns Eu não olhei ainda lá Eu fiz essas partes, tá? Mas eu não vi aqui ainda Se vocês vão dar maestria Mas eu vou fazer também Pra poder ver se dá maestria Show? Agora aqui, ó O que a gente vai fazer aqui? Ó o seguinte X, né? Opa, desculpa ESC, viagem rápida Só vou ver se falta alguma coisa aqui Vamos falar com a mãe Caçadas Aqui, nessa caçada aqui, ó Essa aqui, ó Câmera de isolamento É aqui que você vai pegar aquelas duas armas, tá? Aquelas outras duas armas Que é a Armarum E a Protocity Você vai pegar aqui, tá? Mas aí eu vou fazer um vídeo Só especificando Sobre como conseguir isso aqui Isso vai estar na live Beleza? Agora é o seguinte Ó, vou apertar ESC aqui, ó ESC, ESC Viagem rápida E aí eu faço um resuminho no finalzinho, tá? Vamos falar aqui com o Lloyd Vou apertar o 5 aqui pra falar Pra vocês entenderem o que que veio novo aqui, tá? Ó lá Essas são as novidades que tem aqui pra quem tá... Vou apertar no X aqui Ver mercadorias O que que ele trouxe interessante, ó Você tem isso aqui, tá vendo? Ó lá Bone Widow Não é nem o Windows É Widow, tá? Você vai comprar essa parte dele E mais o que? As partes que faltam, tá vendo? Ó, tem isso aqui pra comprar A Norga é o seguinte, ó Tem essa arma aqui também, tá? A arma que é a arma dele, tá? Morga, tá? Então você tem aqui O cano O receptor Você tem... Quanta parte? Pera aí Tem quatro partes dessa arma aqui, ó Bone Windy Deixa eu colocar pelo nome Ó Vamos falar sobre o Bone Bone Windy Aqui, ó Esse Bone Windy Você tem que comprar tudo isso aqui, ó Tá? Tudo, ó Vão ser Três mil Sete Mais Quatorze Vinte e quatro mil, tá? Você compra o Bone Windy Aqui Agora a arma Que é o nome dessa arma aqui? Morga Morga Morga, tá? Você compra o BP E todas essas partes Só que é o seguinte, gente Comprar tudo isso aqui, tá? Beleza? Aqui, ó Você tem mais quatro Oito Quatro, oito Doze Vixe Vinte mil também É bastante coisinha aqui Beleza? Então aqui você tem Ele Bone Windy E também tem As partes das armas Aqui, tá? Só que Olha o que é legal Aí veio Ó, que interessante, gente Ó, tá? Veio os mods Se eu não me engano Tem os mods que valeriam Muito platina aqui, tá, gente? Valeria muito Então você tem aqui também Pra comprar com platina Opa Pra comprar Pelos pontos aqui De Deimos, tá? Antes era platina Que não tava dropando agora Colocaram aqui de volta, tá? E tem as skins Show Agora vamos lá Sair daqui um pouquinho E fazer um resumo pra vocês ali Na minha forja Pra vocês entenderem um pouquinho Como é muita coisa Senão eu fico meio bagunçado aqui Calma aí Eu sei que é muita informação Mas calma Vai ficar até o final Que vale a pena você ver Uma outra coisinha aqui também Aqui, ó Vamos lá De novo Vou vir aqui No meu universo Vamos lá No meu universo Tá? Aqui, ó O que que a gente tem aqui, ó? Lembrando, ó Isso, isso aqui Você vai fazer com a missão da mãe Que eu mostrei pra vocês, certo? Essas duas armas Certo? Morga Você vai construir lá Tá? No Em demo Você pega aquela parte dela, tá? Junto com Junto com isso aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Junto com isso aqui, ó Junto com O boneco windows Lembrando Agora O necramec vai pro level 40 também Até eu vou estar upando Esse necramec aqui também Show? O que que a gente tem aqui No nosso universo Das armas Voltando, certo? Volto a mostrar pra vocês Agora Essas duas armas aqui, ó Tá? Cataboliste E Bubonico Bubonico, né? Bubonico Certo? Vamos lá Tá? Eu acho que é isso Vamos lá Onde você vai encontrar Essas duas armas aí? Você vai ter que vir aqui, ó No seu dojo Tá? A gente tá fabricando lá Vamos lá no meu dojo Mostrar pra vocês E É isso Coisinha pra caramba, né? E vou falar um pouquinho Sobre essas kit guns Eu Fiz as partes dela Vamos ver onde você vai comprar E eu vou estar trazendo Nos vídeos futuros também, tá? Porque assim É muita informação Se a gente ficar mostrando Tudo Vocês vão ter amanhã comigo aqui, ó Vamos lá Vou apertar ESC aqui Viagem rápida Ó Biologia, certo? Em biologia A gente tá fazendo aqui, ó Essa arma aqui, ó Tá vendo? Ó lá Bubonico Bubonico, né? E a Cataboliste, tá? Lembrando, ó Tá vendo? A gente fez ontem Assim que liberou São três dias praticamente Vai ficar pronto Tá? Essas duas armas Depois eu trago pra vocês Fazer direitinho pra vocês, tá? Show! Agora vou sair daqui um pouquinho Do seu dojo Pede pro seu dojo fazer também, né? Tá? Agora a gente vai mostrar Uma arma Esse arco vai ser muito bom, tá? Eu vou estar buildando Hoje na live Ela Vamos lá Isso aqui, ó Vamos lá Tem um arco aqui Esse arco novo Vou tirar aqui um pouquinho Parece ser interessante Esse arco aqui, tá? Vamos aqui Colocar ele aqui Ele vem muito forte, gente Então é um arco Que promete ser bom, viu? Promete Tá? Vamos ver esse arco aqui, ó O que ele tem aqui, ó? Ele já vem com viral Direto Assim, ó Pá! Legal, né? Legal Então já vou tacar aqui, ó Já um Um duplicador de mods aqui Tá? Já tem duas polaridades aqui Legalzinhas pra gente, tá? Então vou estar buildando isso aqui também Show de bola? E falta falar pra contar pra vocês Ah, vamos falar sobre a Kit Gun? Seguinte Aqui no universo Tá? Se você vir aqui no universo de armas, ó Eu não sei se ainda vou mexer nisso, tá? Se eu vir aqui no universo de armas Não aparecem elas, tá? Não aparece, ó Se eu vir aqui, ó Se eu aparecer kit Não aparece, não Tá? Mas se você pegar aqui, ó No nível Elas não estão aparecendo aqui, tá vendo? Pelo menos não estão dando maestria, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou apertar ESC aqui, ó ESC Ahn... Navegação Eu vou aqui e agora aqui, ó Vamos aqui em Vênus Tá? E Fortuna No finalzinho eu faço um resumizinho Porque é muita informação E até eu me perco às vezes Por ter dislexia é complicado, rapaz Tenho que ver com a minha cabeça zera e... Tup! Dá tipo tela azul Vamos lá Vou apertar ESC novamente aqui ESC Viagem rápida E vamos falar aqui, ó Com o... Zude... É... Zude, zude Zude, zude, né? Compra kit gun Construir kit guns Vamos ver o que você deve ver Eu vou construir aqui, ó Tambor Olha só que interessante, gente A gente tem... Essas duas, tá vendo? Essas duas são novas Tá? Eu já fiz lá, tá? Então eu vou construir essa aqui primeiro, ó Não sei se vai dar maestria aqui, pá Eu espero que tenha maestria, tá? Deixa eu ver um pronto aqui também Vou pegar uma se estão pronta Ó, isso aqui já é uma outra dela também Tá vendo, ó Ó, mas aqui é uma secundária, né? É uma secundária Esse é punho de armas secundárias Eu quero fazer uma primária Isso aqui, ó Punho de armas primárias Principária e secundária São duas, cara? Esse aqui é um punho secundário, né? Porque assim, o que vai me dar O que vai me dar maestria Seria só essas duas, tá vendo? O resto não tem importância Tá, eu vou mesclar aqui, ó Vou colocar um punho Mas eu vou colocar um punho Ó lá Alto dano Acompanhado de um recuo profissional Cadência de tiro Meio ruimzinho isso aqui Punho de armas de assassinato Meticuloso Apresenta uma baixa cadência de tiro Baixo alcance E esse aqui Um punho de armas Um punho de armas para meticuloso Armas secundárias Ah, eu quero fazer uma primária Primária Tá, eu vou ter que fazer isso aqui Pra não ficar muito longo o vídeo Tá, então assim, tem o que, gente? Vou só ter uma ideia aqui, ó Vou pôr isso aqui E vou pôr isso aqui, ó Vou tá fazendo mais coisa Ó, tá vendo? E também tem isso aqui, ó Agora, tá vendo? Temos dois tipos de carregador Tá? Então o que eu vou dar pra fazer aqui, ó Dá pra mesclar uma arma Nossa, que coisa... Dá pra mesclar uma kit ganha infestada Tá? Lembrando, a gente tem duas, né? Agora Tá vendo? Vamos ter que brincar Pra ver depois isso aqui, tá, gente? Eu vou fazer depois um vídeo automático Pra ver se vale a pena O que serão boas ou não, tá? Vou sair daqui Vou apertar ESC lá E vamos fazer aqui Só um resuminho Só pra vocês terem ideia Tá? Então lembrando Tem duas kit ganhas lá Que não estão aparecendo aqui No codex Não sei porquê Mas elas vieram Show? Então vamos lá O que tem novo? Essa arma Esse arco que eu tô usando Tá? Vamos lá Fazer um resuminho final Pra gente encerrar o vídeo aqui, ó No nosso universo Tá? Então a gente tem o quê? Duas frames, né? Não é o frame, tá? Mas a gente tem aqui, ó Necramec vai pro level 40 Provavelmente, tá? Esse aqui Provavelmente deve pro level 40 também Então as partes Você compra lá Em demos Beleza? Aqui De armas Temos duas kit ganhas Que não estão aparecendo aqui Tá? Não sei porquê Show? Temos esse Essa arma Probsitis E a pulmonares Compra aqui no mercado Beleza? O PP dela Essas duas aqui A gente faz lá no dojo Show Essa arma lá Também lá em demos Ficou pra parte E essas duas Vou tá farmando É isso que tem No jogo atualmente, tá? Então essas são as novidades Do jogo E depois com o tempo Vou trazendo assim Ver o que é bom O que não é Pra não ficar tão longo Tá? E também uma coisinha Rapidinha pra mostrar pra vocês Gente, que mudou O drop de essência de aço Mas vou trazer isso no vídeo Posterior aqui Porque você vai ficar Muita coisa pra vocês Falou, gente? Um abraço pra todo mundo aí Deixa o like E valeu E as novidades É legal Tem coisinha pra brincar aí hoje Falou, pessoal Um abraço E deixa o like E deixa o like